Bom, estamos numa organização juntamente com as mulheres do CTG Alexandre Pato, com o Piquete Passo do Lima e o CTG Nenê Lima de Capão Bonito do Sul, organizando uma cavalgada Outubro Rosa, Novembro Azul, que tem por objetivo levantar também essa bandeira muito importante dos exames de prevenção às doenças, tanto femininas quanto masculinas. Estaremos nos deslocando da fazenda da Bracatinga, no Capão Bonito do Sul, da propriedade do nosso amigo Nicanor Lima, em memória, e da Ivanir, e de lá chegará até o CTG Alexandre Pato, onde nós teremos um momento de reflexão, um momento de contação de situações vividas por mulheres com essa doença, e após nós faremos um almoço de confraternização entre os presentes. Ela terá início no sábado, pela manhã, lá no Capão Bonito, e eu acredito que em torno de 11, 11h30 já estarão chegando no CTG Alexandre Pato para que a gente possa fazer essa confraternização. É um momento especial também, porque é a primeira vez que nós realizamos essa cavalgada, ela surgiu de uma conversa, e imediatamente a Ivanir, juntamente com as outras mulheres, apoiaram a causa, e é uma forma de nós demonstrarmos também que o tradicionalismo, ele está preocupado com todas as questões pertinentes, né? Como diz a nossa carta de princípios, né? Se preocupar também com o bem das pessoas. Esta cavalgada também tem o apoio da Câmara Municipal de Vereadores, aqui da nossa cidade, da Prefeitura Municipal e da Prefeitura de Capão Bonito do Sul, já ressaltando que o prefeito estará participando como cavaleiro nesta cavalgada.